Conhecida como a Hiena de Auschwitz, por conta dos risos que dava enquanto torturava os prisioneiros sob sua guarda, Irma Ida Ilse Grese desempenhou um papel cruel e brutal como guarda feminina nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua implacável crueldade e falta de empatia a tornaram uma figura infame no contexto do Holocausto. Neste vídeo, mergulharemos na vida de Irma Grese, desde sua infância modesta em uma pequena vila alemã até sua entrada na SS, e sua nomeação como supervisora em Auschwitz-Birkenau, onde ela participou de atos de violência extrema contra prisioneiros inocentes. Também falaremos sobre seu julgamento nos tribunais de crimes de guerra em Nuremberg e o legado de suas ações. Como figura sombria da história, o caso de Irma Grese continua a ser objeto de análises e debates sobre a natureza do mal e a responsabilidade individual durante tempos de guerra. Link do vídeo completo no comentário fixado.